Música Muda até mesmo o sentido da dor Um instante contigo tem sabor de eternidade Então Senhor, fortalece em mim a fé, a esperança e a caridade Faz de mim um missionário da vida, da cura, do cuidado aos pobres e esquecidos Morrendo em mim mesmo, converte-me para o serviço aos irmãos Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Papa Francisco, eu peço a sua bênção para a minha família, para os meus filhos, e para todos que estão aqui, para todo o povo brasileiro, do Evangelho segundo São Mateus, José tomando o corpo, o envolveu com um lençol limpo, e o colocou em um túmulo novo, em que ele mesmo escavou as rochas, depois envolvendo uma pedra, uma grande pedra, para tapar este túmulo, e retirou-se, Maria Madalena e a outra Maria, estavam aí, sentadas, em frente ao sepulcro, Senhor Jesus, Cristo Redentor, aqui estamos, queremos ser um só coração, e uma só alma, iremos a todas as nações da terra, para dar testemunho, de que encontramos o verdadeiro caminho para a vida, a semente da tua palavra, caiu em nossos continentes, e não ficará sepultada, ensina-nos a cultivá-la, para que nasçam os frutos, de uma nova evangelização. A Europa persevo o salão de uma razão e a liberdade. Que l'Europa dêpasse aiezla vigarinhada de secularização agressiva que ela manteiga, que a África supere a violência e construa a Igreja como família e a família como Igreja. Que os povos de América Latina e o Caribe encontrem os caminhos para superar a injustiça e a violência. A África supere que os povos de América Latina e o Caribe encontrem os caminhos para superar a igreja. Obrigado. 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 Nós te adoramos e te bendicemos, Senhor Jesus Cristo, Redentor da humanidade. Uma entrega na cruz de Deus, mostra o caminho que revela a verdade. Amém. 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 Quereito jovens, viemos hoje acompanhar Jesus no seu caminho da dor e de amor, o caminho da cruz que, em um dos momentos fortes da jornada mundial da juventude, no final do ano santo da redenção, o bem-aventurado João Paulo II quis confiar a cruz a vocês, jovens, dizendo-lhes, levai pelo mundo como sinal do amor de Jesus pela humanidade e anunciai a todos que sou em Cristo morto e ressuscitado a salvação e redenção. A partir de então, a cruz percorreu todos os continentes e atravessou os mais variados mundos da existência humana, ficando quase que emprenhada com as situações de vida de tantos jovens que a viram e carregaram. Queridos irmãos, ninguém pode tocar a cruz de Jesus sem deixar algo de si mesmo nela e sem trazer algo da cruz de Jesus para a sua própria vida. Nesta tarde, acompanhando o Senhor, queria que ressoassem três perguntas nos seus corações. O que vocês terão deixado na cruz, queridos jovens brasileiros, nestes dois anos em que ele atravessou seu imenso país? E o que terá deixado a cruz de Jesus em cada um de vocês? E finalmente, o que esta cruz ensina para nossa vida? Uma antiga tradição da Iglesia de Roma conta que o apóstolo Pedro, salindo da cidade para escapar da perseguição de Nerón, viu que Jesus caminava em direção contrária e, em seguida, perguntou, Senhor, onde vai? A resposta de Jesus foi, vou a Roma para ser crucificado de novo. Em aquel momento, Pedro compreendeu que tinha que seguir ao Senhor com valentia até o final, mas entendiu, sobre todo, que nunca estava só no caminho. Com Ele estava sempre aquel Jesus que o havia amado até morir. Miren, Jesus, com sua cruz, recorre nossas calles e carrega nossos miedos, nossos problemas, nossos sufrimientos, também os mais profundos. Com a cruz, Jesus se unha ao silencio das vítimas de violência que já não podem gritar, sobre todo, os inocentes e os indefensos. Com a cruz, Jesus se unha às famílias que se encontram em dificuldade e que choram a trágica pérdida de seus filhos, como no caso dos 242 jovens vítimas do incêndio na cidade de Santa Maria, a principais deste ano. Rezamos por eles. Com a cruz, Jesus se unha à todas as pessoas que sofrem hambre em um nudo que, por outro lado, se permite o lujo de tirar cada dia toneladas de alimentos. Com a cruz, Jesus está junto a tantas madres e padres que sofrem ao ver a seus filhos vítimas de paraísos artificiales como a droga. Com a cruz, Jesus se unha à quem é perseguido por sua religião, por suas ideias ou, simplesmente, por o color de sua pele. Com a cruz, Jesus está junto a tantos jovens que han perdido sua confiança em as instituições políticas porque ven o egoísmo e a corrupção ou que han perdido sua fé na igreja e, incluso, em Deus, por a incoherência dos cristianos e dos ministros do Evangelho. Com a cruz, Jesus se unha à cruz de Deus. Em a cruz de Cristo está o sufrimiento, o pecado do homem, também o nosso. E ele acoge todo com os braços abertos, cargas sobre sua espalda nossas cruzes e nos dizes ánimo, não a levás vos só, eu a llevo com vos e eu vencido a morte e venido a darte esperança e a darte vida. Podemos agora responder a a segunda pergunta. Que ha deixado a cruz en los que la han visto e en los que la han tocado? Que deja a cruz en cada uno de nosotros? Miren, deja un bien que nadie nos pode dar. la certeza del amor fiel de Deus por nosotros. Un amor tan grande que entra en nuestro pecado y lo perdona. Entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo. Entra também en la muerte para vencerla y salvarnos. En la cruz de Cristo está todo o amor de Deus. Está Su imensa misericordia. E é um amor do que podemos fiarnos, do que podemos creer. Queridos jovens, fiémos-nos de Jesus. Confiemos em Ele. Porque Ele nunca defrauda a nadie. Sólo en Cristo muerto y resucitado encontramos la salvación y redención. Con Él el mal, el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. Porque Él nos da esperanza y vida. Ha transformado la cruz de ser un instrumento de odio y de derrota y de muerte en un signo de amor, de victoria, de triunfo y de vida. El penor, el primer nombre de Brasil fue precisamente Terra de Santa Cruz. La cruz de Cristo fue plantada no sólo en la playa hace más de cinco siglos, sino también en la historia, en el corazón y en la vida del pueblo brasileño y en muchos otros pueblos. A Cristo que sufre lo sentimos cercano, uno de nosotros que comparte nuestro camino hasta el final. No hay en nuestra vida cruz, pequeña o grande que sea, que el Señor no comparta con nosotros. Pero la cruz invita también a dejarnos contagiar por este amor, nos enseña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien sufre, a quien tiene necesidad de ayuda, a quien espera una palabra, un gesto. La cruz nos invita a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de ellos y tenderles la mano. Muchos rostros, lo hemos visto en el Vía Crucis, muchos rostros acompañaron a Jesús en el camino al Calvario. Pilato, el Sireneo, María, las mujeres. Yo te pregunto hoy a vos, vos, ¿como quién querés ser? ¿Querés ser como Pilato, que no tiene la valentía de ir a contracorriente para salvar la vida de Jesús y se lava las manos? Decime, vos, sos de los que se lavan las manos, se hacen los distraídos y miran para otro lado. ¿O sos como el Sireneo que ayuda a Jesús a llevar aquel madero pesado, como María y las otras mujeres que no tienen miedo de acompañar a Jesús hasta el final con amor, con ternura? Y vos, ¿como cuál de ellos querés ser? ¿Como Pilato? ¿Como el Sireneo? ¿Como María? Jesús te está mirando ahora y te dice, ¿me querés ayudar a llevar la cruz? Hermano y hermana, con toda tu fuerza de joven, ¿qué le contestás? Queridos jovens, levamos as nosas alegrías, os nosos sofrimentos, os nosos fracasos para la cruz de Cristo. Encontraremos un corazón aberto que nos compreende, perdoa, ama, e pede para levar este mesmo amor para nuestra vida, para amar cada irmá o irmá, con ese mesmo amor. Aplausos. 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 Fentes brasileiras, enxergando outras bandeiras contra a civilização Viu a voz que clama do deserto, desejaram ver de perto o que Deus aqui fará Vem as nacionais por o rio de Janeiro protegido por o Cristo Redentor Brasil, braços abertos a este mundo, suelo alto, suelo fértil, onde Deus plantou a raiz Humble, happiness is spreading through the city It wakes up the light within me, our darkness is filled with light This great love is joy in everyone together Transforming the world we live in, in the country of the heart A esperança brilhando entre nós, vem se hospedar, preparar amanhã O reino de Deus se antecipa aqui Somos a chance de um mundo melhor Queremos Deus, eis a nossa razão Honrar o sangue que nos redimiu A 에� soprattutto trapa aqui A o aflacasso que agora nos perde o Senhor É deixe fazer os frios de todas as ações AB voz de Deus a é an eu no não ela a Como o ar na pele saiu A eterna proteção nos acompanha Vai à frente desta igreja Doce e terno, Mãe de Deus Senhora guardadora da virtude Que encoraja a juventude A seguir os passos de Jesus A tua joia se difonde por as estradas E se ele é um poder de vida Que anula a ogni ombra A liturgia de amor que te unisce Racolha e faça o mundo A patria da tua A tua joia se difonde Vem se hospedar, preparar amanhã O reino de Deus sempre se clara Somos a chance de mundo melhor Queremos Deus e a nossa razão Honra ao sangue que nos redimiu É isso que anula nos pés do Senhor E de fazer o Senhor E de fazer discípulos Todas as nações Todas as nações Todas as nações Se eu não te amassar, se você atingiu o meu pé O meu Deus vai ser no meu pé E o meu Deus vai ser no meu pé E o meu Deus vai ser no meu pé Vá, companhia! Vá, companhia! A Organização da Jornada Mundial da Juventude pede a todos que permaneçam por mais alguns minutos em seus lugares Para evitarmos transtornos na saída de Copacabana A programação musical continuará logo em seguida Vários shows, repito A Organização da Jornada Mundial da Juventude pede a todos que permaneçam por mais alguns minutos em seus lugares Fique onde está para evitarmos transtornos na saída de Copacabana A programação musical continuará logo em seguida A Organização da Jornada Mundial da Juventude pede a todos que permaneçam por mais alguns minutos em seguida A Organização da Jornada Mundial da Juventude pede a todos que permaneçam por mais alguns minutos em seguida Assim, nós vamos evitar os difíceis de deixar a Copacabana Assim, nós vamos evitar os difíceis de deixar a Copacabana Jornada Mundial da Juventude Apoio Bradesco Um banco para a gente Gente como você Gente de verdade Música Prefeitura apresenta o Rio que Renasce. A gente devia esquecer esse negócio de zona norte. O Rio de Janeiro é como uma cidade só. Tem bastante tempo, o trabalhador merece, tem bastante tempo. A gente transforma as pessoas e eu sou um exemplo disso. A educação é muito geral para tudo o que a gente quer fazer na vida. Ter essa formação aqui na Madureira é a justiça da sociedade.